A J. Oliveira é escritor periférico da zona leste de São Paulo, leitor crítico, editor e podcaster. Divide-se ao tempo entre a criação de histórias e a produção de conteúdo com os podcasts 30 minutos e os 12 trabalhos do escritor, o mais antigo podcast de escrita criativa ativo no país. Com a ideia de abordar a democratização do conhecimento sobre o ofício da escrita, o 12 trabalhos já conta com mais de 300 horas de entrevistas, debates e análises mercadológicas que somam mais de 300 mil dólares e centenas de convidados no período de 8 anos de produção desde o ano de 2015. O trabalho com podcasts também já foi citado em diversas pesquisas acadêmicas, em cursos do ensino superior e em livros sobre escrita criativa, como o Fantástico Brasileiro. De ficção, publicou o romance As Aspingentes e Imortais, vencedor do prêmio Watt 2018 pela plataforma do Watchpad e a antologia As Crônicas da Unifeda. Nesse painel da crise, a Santa Mariense e Jéssica D'Alcino da Silva, host dos podcasts Radiofobia e Ineditados, recebem a J. Oliveira para discutir literatura, escrita e podcast. A gente lê essa palma, se vê o nosso cenário. Aplausos. 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 Onde está ela? O que é que joga RPG? Está funcionando a captação. O que é que joga RPG? Se vocês imaginarem e não olharem com estranheza, eu vou me sentir muito bem. Vocês vão me ajudar e eu vou ajudar vocês. Assim que vai ser. O prato social da nossa vida. Isso. Boa tarde. Como apresentar, não é? Se você é o meu que está capitando, a gente vai ficar rogando o microfone aqui. Você não sabe, não é? Boa tarde para todos. Meu nome é Jéssica, eu sou colega do professor Enéas lá na UFSM, na editora. E hoje estou aqui em função da minha participação junto do Ineditados, que é o podcast da editora da UFSM. O Ineditados, que a gente carinhosamente disse que são conversas para ler o livro. E trazendo então o AJ, que é uma pessoa da periferia, que trabalha com podcast, trabalha com literatura. O que veio hoje, literatura podcast, o que o podcast faz hoje na sua literatura, como que se retroalimentam. Então, calmas, boas-vindas aí a Jó. Sejam bem. Boa tarde, pessoal. Um por mês. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, proletariado e no binário também. Muito importante, Fábio. Eu estou proletariado e no binário também. Eu queria muito mais que os outros. Então, é um prazer estar aqui nessa mesa. Prazer ser convidado. Como é que está a proibir? Essa pergunta é... O que veio, porque eu me interrompia no podcast. Escutando o podcast, eu escutei o podcast há 15 anos. Quando eu cheguei lá, eu falava. Real. Você discutia... Você falava, o que é podcast? Ah, vamos juntar amigos numa mesa de bar e conversar sobre... Isso é um programa de rádio. É tipo uma conversa de boteco. Pra com o microfone. Sem beber. Só que a maioria é beber. E... Basicamente, o que vocês veem hoje, que eu ia chamar de podcast... No... É pra usar esse? Isso, usa esse. Ok? Obrigado. Roll and play game, gente. O que a gente vê hoje, de questões no podcast de vídeo, né? Esse podcast pelo YouTube. Uma pessoa chegando a níveis alcoólicos um pouco fora do comum. Uma pessoa pública. É muito o que a gente encontrava no começo da parte de podcast. Não se refere a áudio. E... Essa foi uma discussão que ela foi avançando com o tempo. E... Chegou o momento que a gente discutia. Quanto que o podcast vai explorar no Brasil? Qual vai ser o ângulo do podcast? Né? E... Nos Estados Unidos, a gente teve um podcast chamado Serial. Não sei se alguns aqui conhecem. Mas, basicamente, foi um podcast que era um true crime. Em que... Eles conseguiram resolver o caso. Que era um caso que era sem resolução. E aí, por uma comoção no público, as pessoas, nos tempos atuais, conseguiram ir atrás de pistas e resolveram aquele caso. Se deu um boom absurdo no podcast. Quase 50% da população dos Estados Unidos escutava. E... No Brasil, a gente ficava com essa discussão. Quanto que vai ter o boom do podcast no Brasil? E a gente sempre esperava isso ao mesmo tempo em que todo mundo ia se esforçando pra conseguir uma evolução da mídia. E essa evolução da mídia, ela não veio exatamente com o Serial. Eu gosto de dizer que, muitas vezes, a gente tá preparado primeiro pra depois... E a gente reconhece isso a posteriori também, né? Exato. Porque, no caso, quando houve o ano do podcast no Brasil, você já tinha mais de 400 mil podcasts em vídeo. Você tinha podcast de crochê. E você tinha podcast de avião. Sim, pessoas que trabalham com aeromoças, com comissárias, comissários, falando sobre a vida. Ou seja, lá o que isso represente pra eles. Eu tinha podcast de todos os tipos. Eu... Não, eu não vou falar os que eu sou apontado no podcast que é muito mais. Mas... Aí a gente tem a vida do caso Evandro, que é, talvez, um podcast que é esse do Serial brasileiro, né? Enfim, essa discussão foi automaticamente ampliando o tipo de conteúdo que era feito. E eu, como uma pessoa que, desde pequeno, queria escrever, e... No Brasil, escrita não era uma coisa que era considerada uma profissão, né? Era muito... Isso como o dom das luzes, essa coisa que baixa no seu corpo e alguém vem, talvez a fada madrinha da meritocracia, vem e fala, isso tá publicado. E todo mundo te olha, ah, meu Deus, e eu tive a oportunidade de ter feito um curso de escrita, entre aspas, né? Uma mentoria, ou um coach, na época que essa palavra era, ok. E o antigo editor da Editora Novo Conceito, que já é a Editora Novo Conceito, ele foi uma pessoa que me ensinou muitas coisas que eu aprendi, e eu tinha noção de que, naquele ano, ano e meio, eu aprendi coisas com ele sobre mercado, sobre escrita, sobre que eu nunca ia aprender, eu não tinha aprendido em 20 anos da minha amiga, sendo uma pessoa que foi alfabetizada, e que na escola ensinava a gente a escrever textos de vez em quando. E eu falei, cara, eu só consegui isso porque eu trabalhava num local que eu tinha condições de pagar um valor caríssimo, porque o único curso que a gente tinha de universidade mesmo pra falar sobre escrita criativa, você tinha que vir pro SUS e dar pro STU e dar sorte pro SUS e dar CIS Brasil, né? Caso contrário, você não tinha oportunidade. E eu falei, cara, isso é muito injusto, sabe? Porque você tem a escrita como uma coisa elitizada, é uma coisa da classe média, classe alta e ricos, e mesmo essa informação que... Assim, pra você escrever, você só precisa de um papel, uma caneta e um cérebro funcional. Tal como pra você jogar bola, seja você um jogador de futebol, você aprender a jogar bola, você precisa de dois chinelos avaianos e uma bola velha e, pelo menos, conhecer três amigos. E, assim, pra mim era muito inconcebível que algo tão simples que é só você escrever, você não conseguia ter acesso. E eu falava, pô, se eu consegui ter essa oportunidade, porque eu conseguia pagar muito caro no curso, porque eu tinha dado muita sorte numa empresa de call center e começava a ganhar dinheiro num local em que normalmente as pessoas perdem essa idade, eu acho que nada mais era justo do que eu conseguir, de alguma forma, passar essas poucas coisas que eu aprendi pra quem não tem essa oportunidade. Afinal, eu sou um cara que veio da quebrada de Itaquera, lá no leste de São Paulo. Então, se outras pessoas eram como eu e tinham ideias e queriam escrever, mas ainda viam a coisa como o dom das musas, nunca iam conseguir chegar no editor, porque eles não sabem que existe um editor. Eles nunca iam conseguir chegar numa publicação porque, sei lá, eles iam ficar esperando, sei lá, mandar e-mail pra companhia das letras. Oi, eu sou o José, eu tenho um livro. E nunca serei respondido. Então, eu crio 12 trabalhos nessa discussão sobre podcast que vai evoluindo e quando eu vejo uma necessidade por não existir um conteúdo, enquanto a gente tem um podcast falando sobre crochê, e você não tem um podcast simples pra falar sobre o que é o ofício da escrita, e até os próprios podcasts de literatura, quando convidavam um escritor pra conversar, as perguntas ficavam muito em torno do, ah, qual foi o processo criativo pra escrever? Se ele foda-se, o processo criativo. Eu quero saber como que a gente vai conseguir lidar com o ofício da escrita, como que ele é, que é um trânsito, um trabalho. Não é uma beatificação da arte, ou uma coisa linda, fofa, que vai te tornar um floquinho dourado na vida que você mora. E aí... Porque o processo criativo, ele é muito individualizado, quer dizer assim. Exato, exato. Não, mas antes de ser replicado, existem coisas que elas são tão inacessíveis que elas são desvistas. Você aprende a desver. O Emicida, quando ele faz o lançamento do Amarelo, o álbum dele que teve o show da Netflix, ele diz que ele escolheu o teatro municipal por conta de que todas as vezes, quando ele trabalhava de office boy no centro de São Paulo, ele passava na frente do teatro municipal várias e várias vezes. E... Aquilo é tão não pertencente à região onde ele morava, à Zona Sul, aí no Grajaúca, no Redondo, que o próprio cérebro da pessoa fala, se eu entrar nesse local, eu queimo. O segurança me tira, né? Então, você aprende a desver, você passa por uma arquitetônica bruta, mas você fala, eu nem pertenço a esse local. Porque não é nem colocado como uma possibilidade. Então, a partir do instante que você não tem como possibilidade a escrita, você não tem um vizinho que é escritor, você tem um vizinho que é gari, um vizinho que é pedreiro, um vizinho que é correiro. Essas coisas são possíveis. Escritor não tem. Por isso esse olhar de... Essa coisa magnânima e tal. E isso é tão inacessível que não é visto como trampo. E se não é visto como um serviço, um trabalho, que você tem regras, que você tem network, que você tem regras que você tem que cumprir, coisas que você não pode fazer, coisas que você não deve fazer, uma norma de conjunto de etiquetas que podem te queimar no mercado ou te fazer avançar numa corrida. Se você não sabe sequer as regras desse jogo, como que você consegue, pelo menos, sair da mesma linha de partida que a pessoa que tem pais diplomados, que tem... Que tá num bairro que tem três livrarias na rua e que a escola particular que ele estuda leva sempre um escritor lá pra trocar ideia com as crianças. Como que você tá... Você sai do mesmo lugar? Você não sai. Então, eu faço o podcast com uma resposta pra isso. Eu falo, eu tenho um microfone quebrado de 15 reais, tenho um computador e tenho internet. Eu posso ir nas filas dos autógrafos, ficar até o último, a última pessoa, e falar, Ei, senhor escritor, que eu acabei de dar, meu suado, 60 reais, porque o livro está caro pra caralho. Você pode retribuir o que eu paguei pra você e gravar comigo? Falar sobre o ofício da escrita? E aí eu gravei com mais de 100 escritores até hoje fazendo isso. Gente, precisava ser podcast, porque câmera é caro, passagem é caro, e... É um podcast que consegue fazer com que eu possa falar com a Socorro Raciório lá no Ceará, que eu possa falar com o Enéas Tavares aqui no Sul, que eu possa falar com o Ferrez lá no Capão Redondo, com o Milton Ratum lá em Manaus, e fazer com as pessoas dos rincões mais distantes do Brasil e fazer com que as diversas experiências dessas pessoas nos mais diferentes tipos de formas de publicar sejam colocados pra o público que quer aprender a escrever como exemplo pra que eles consigam tatear de alguma forma um ponto A pra... Tá, eu já entendi que isso é um trabalho, vamos agora traçar algo. É pouco, mas é o que dava pra fazer até aquele momento. Hoje a gente tem muito mais conteúdo sobre isso, mas pra aquela época necessitava de um mundo. Então, essa longa resposta que eu coloquei sobre o que veio primeiro, eu acho que veio a necessidade primeiro. E o que era pra ter vindo primeiro não veio, que era essa oportunidade pra várias outras pessoas que provavelmente a gente perdeu, dos escritores, que não tiveram essa oportunidade. A gente, como... Eu falo muito sobre essa coisa de você sair da periferia pra tentar fazer algo que o sistema colocou que não é pra você. Quando a gente começa esse papo, existe muito um discurso quase coach do tipo do cara que conseguiu subir o Everest e perdeu três dedos congelados de necrose, que foi uma morte horrível. Mas... Se fala da flor que nasce do asfalto, né? Mas a gente devia falar muito mais de quem foi o filho da puta que pôs o asfalto ali. Que fez um monte de flor não nascer. Uma flor que nasce do asfalto, foda-se. Entendeu? Então, a ideia era tentar trazer pelo menos um pouquinho de informação pra que outras flores também pudessem ter a chance de pelo menos traçar um caminhozinho ali. Arquilo. Eu conversava no início dessa semana com o Enes sobre o programa de apatagem literária, que também traz bastante dessa discussão em que nós estamos em um cenário em que muitas coisas estão postas, mas da mesma forma como certas outras coisas são invisíveis ou invisibilizadas, certos mecanismos também estão aí já enraizados e não questionados e passam a fazer parte do mercado do engendramento que não possibilita que certos desenvolvimentos aconteçam. E a partir do momento que isso é colocado como um plano, nesse sentido de que não existe um espaço para, ou, como já foi discutido em outros programas ali também, que não adianta colocar uma livraria na periferia porque lá não se controla. sim, mas vamos fazer diferente, então vamos colocar para ver o que acontece, porque essa narrativa já é contada há muito tempo e ninguém parece disposto a comprar essa briga, inaugurar essa nova fase. da mesma forma com essa pesquisa da Nielsen, que dizia que 60%, que houve uma perda, vamos colocar entre aspas, de 60% dos leitores. O que aconteceu com esses leitores? Morreram? Sim, sim. Aparentemente, porque o tempo hoje ele é dinamizado com outras coisas, a Netflix, são outros próprios podcasts, enfim, as 24 horas do dia continuam as mesmas, mas essa divisão de atenção precisa acontecer de outra forma. Então, essa dinâmica de colocar também os livros na forma de podcast, quer dizer, hoje a gente fala muito em audiolivros, audiobooks, mas por que não trabalhar então no audiobook e no formato podcast, quer dizer, ele continua sendo um audiobook, mas ele vai ser levado de outra forma, já que se percebe que de repente existe uma ampliação da atenção para esse tipo de vida. Então, dentro, e até indo um pouco atrás, porque claro, todo produto cultural ele surge de uma urgência interna, e aqui tu nos contou qual foi a tua erupção para dar vazão no formato dos 12 trabalhos. Mas, conta um pouco da tua infância e como que em algum momento essa chave virou porque os 12 trabalhos do escritor inicia em 2016, né? 2015. e, mas, tu já pensava podcast, ou conheceu a mídia em 2012, vamos ver. Faz 15 anos. Então, como que isso começa a se viabilizar muito antes do teu podcast mesmo tomar uma forma, isso já vinha sendo montado, interiorizado, pela quantidade de repertório que tu foi montando. desde até a escola que não te preparou, que não te forneceu. Então, remonta um pouco aí a tua infância, alfabetização e esse encantamento pela literatura. Começou uma terapia aqui, viu? Não, vou tentar muito que não. Não, eu, não, é que assim, muito, podia ser uma história extremamente triste. Nossa, de como eu sempre quis escrever, mas como? Nunca foi impossível, mas, talvez seja um pouco mais, seja tão mais triste do que isso porque, que não deixa de ser. Porque, novamente, eu gosto muito desse termo que o China Mieville cria na Cidade a Cidade, que é o verbo desvido, né? Ele cria isso numa condição desse livro, Cidade a Cidade, né? em que é um ambiente ditatorial, em que duas cidades estão no mesmo campo geográfico, mas uma cidade está proibida de olhar a outra se você, você tem que fingir o tempo inteiro que você não está vendo. Porque se você olhar para alguma coisa relacionada a outra cidade, vem um membro de um governamental e você é sequestrado nunca mais o que vai ser visto. E aí as pessoas aprendem, por conta do medo, a desver algumas coisas, né? E eu acho que o cenário que a gente tem hoje, que aí como eu estava com o Dias o Darcy Ribeiro aqui no plano, né? Tudo isso é algum projeto, né? Esse projeto é o que traz esse desvio. Eu lembro quando eu estava, tinha chegado na função de coordenação naquela empresa que tem o nome que é o contrário de morto, que eles falaram para mim. Eu sei que a legislação só permite 20 funcionários abaixo de você. Eu sei que você já estava em 450. Mas mais três mesinhos você aguenta 900 que a gente tem do teu potencial. A gente acredita em você. Eu falei, eu vou para casa. Eu não quero. Eu não aguento. Aí eu pedi as contas. No outro dia meu chefe me deu um vale 30 dias, né? Pô, que nome que se dá para isso mesmo? Aviso prévio. Essa palavra maravilhosa. Eu vou te dar 30 dias para você repensar isso daí porque você é louco. Você não tem curso superior. Você está em uma vaga que exige curso superior. Corta para mim chegando no outro dia com um short florido. Na época eu estava estudando o Tio e a Half meio. Eu estava com o charge de rio. Cheguei a todo vapor. Cheguei em casa e falava para minha mãe que a mãe não vai trabalhar ela não. Minha mãe aceita. Como é que é? Eu não vou trabalhar mais não. O que você vai fazer da sua vida você filha da puta? Eu... Esse livro da mãe dele. Minha mãe é uma pernambucana do interior de Pernambuco. Ela não é muito famosa por ser... ter um tato. Mas eu falei mas vou... Vou fazer minhas coisas com escrita e... Vou tocar meus projetinhos aqui e surgir dinheiro com outra coisa e eu faço. Escrita. O que você perdeu com esse negócio de livro? Você está maluco? Você... Eu falei mas é o que tem. É o que tem. Você nunca acreditou em mim mesmo? Então assim vai continuar sem acreditar e vamos ver até onde a gente chega. Porque isso também está nessas coisas do desvio. Novamente isso não é didato para uma profissão. Eu escrevia desde... Tem meus caderninhos com 7, 8 anos que eu fazia minhas fanfic do Babar do Elefante. Só tem de obra que ninguém sabe do Babar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E a Tartaruga que eu chegue. Porque na minha cabeça e a cabeça de infância se dois animais de universos diferentes falavam obviamente eu expertei sobre as minhas coisas. Então eu fazia essas fanfics amalucadas Thundercats e Zelda. Tudo a ver. Só que isso acontecia eu recebia as notas altas da escola mas aí uma hora era só a lição. O objetivo era ganhar a nota. Aí passa um tempo na quinta série e passam os miseráveis para ler uma versão infantil vamos ver não aquele que parece uma arma branca. E a gente beleza a gente tinha que pegar o primeiro livro para fazer a provinha que a professora queria mas eram 7 livros. E aí eu falei não eu quero ler os 7 agora não posso terminar. Eu me sentia mal como se eu começar uma coisa que eu não vou terminar. A professora disse que era a ansiedade como se eu chorava chamou minha mãe falou psicólogo minha mãe você ainda está com problema aqui aí. Minha mãe como uma mãe consciente senhora do seu tempo a mãe foi uma doida psicóloga. Esse ano eu fui diagnosticado com uma pessoa autista então sabemos que ela cometeu erros mas o ponto é eu ligo os livrinhos e tal ligo os miseráveis da versão infantil quinta série e pronto estava feito a escola não tinha biblioteca não precisava ler mais ler a atividade que tinha lá e aí depois passam para ler no caso nu no sinérgio aí eu descobri que eu odeio literatura o diabo aquela discussão qualquer discussão sobre na época quem aceitou o depoimento que era para pagar o que era muito mais importante são jovens ninguém sabe o que eu odeio e chega um momento que depois que acaba o ensino médio eu pego um livro do do artes por leio caramba esse livro é enorme eu li inteiro nossa mas eu gosto de ler é verdade eu gosto de ler porque eu já li coisas antes mas eu não lembrava aquilo porque ler não é um hábito se você andava na quebrada com o livro na mão você era o o cara que gosta de ler você ouvia um ponto de referência o menino que anda com o livro ó o filme do Pernambuco ali é importante ler e estragou um negócio na minha cabeça e até eu falei nossa legal né esse autor esses estrangeiros eles escrevem muito bem e aí eu estou passando na quebrada lá em Goianazes no centro de Goianazes eu olho para o chão e tem lá um livro chamado Capão TK capão que país é esse não é o capão aqui é o capão do sul de São Paulo aí o cara não esse aqui é um maluco lá do sul lá que escreve do sul aqui de São Paulo é ferreza aqui nossa acho que isso eu achei nos 18 anos ali 2019 e aí minha mente estourou porque eu falei cara como assim existe autor brasileiro que escreve vivo depois de Dom Casmulo e pela forma como a minha professora quis me colocar a literatura eu tinha certeza que um dos requisitos para você publicar e ser lido na escola era que você estivesse tirando a formóvel e aquilo foi assim pra mim foi louco porque assim realmente é como se assim você você estuda num aqui eu não sei como é que acontece em Santa Maria mas em São Paulo isso é muito notório assim você tem nos centros nos bairros mais nobres as escolas públicas não faltam professor qualidade absurda escolas de referência e tudo mais e já quando você vai indo pras pontas pra onde a especulação manda as pessoas eu uma professora minha de português engravidou não tivemos português e nem inglês porque ela também dava aula de inglês e aí não trouxeram uma pessoa pra substituir ela então assim ah tá tudo bem elas vão ficar dois anos sem português mas eles já sabem escrever então tá tudo certo e hoje eu penso nisso voltando no tal do Darcy Ribeiro né que no fim das contas lá em Itaquera é muito engraçado isso sempre a gente tinha falado de tô divagando aqui mas fica comigo gente não tarde não a estava falando sobre as livrarias que não chegam na periferia é o filme o shopping Itaquera Itaquera na extrema leste de São Paulo que alguns chamam de zona lost que é a zona que é jogada pra fora né fizeram o estádio da copa lá como vai levar os europeus pra aquele fim de mundo onde já se viu a Shakira foi lá e você foi lá estava lá Itaquera mas o filme que chega lá ele não chega legendado todos são educados porque a lógica de mercado é que o pobre não lê o que eu tô querendo chegar aqui você tem lá o professor beleza mas ele já lê já tá bom você tem a matemática beleza o importante é ter a matemática a filosofia tá tudo show também as Etex as escolas técnicas elas estão muito das quebradas muito poxa que plano incrível você tá dando mais oportunidades um técnico o pobre tem mais oportunidade trabalho não se constrói o imaginário da continuidade não o imaginário que isso quer feito ele é bem claro que é um sistema que ele é feito pra que o nosso país o pobre aprenda a escrever pra assinar o próprio nome ele não precisa ler não precisa entender o que ele tá vendo o que ele precisa é assinar a porra do próprio nome pra assinar o contrato que vai servir pra carteira de trabalho ele tem que fazer conta porque em algum momento ele vai ter que fazer alguma conta e se ele for um cara com a visão lá na frente empreendedor mindset renovado ele vai pra escola técnica pra aprender a apertar o parafuso nunca uma função que vai fazer você evoluir então tá tudo bem você não ter biblioteca tá tudo bem você só ler sete livros na sua trinta série tá tudo bem você aprender um livro que você deveria estar discutindo sobre a ironia machajana mas tá discutindo se Benchinho é gay ou não tá tudo bem tá tudo bem chifre e homossexualidade é engraçado nessa época porque crianças são um inferno mas tá tudo bem se não for a discussão certa você tem que ler pra fazer o Enem se tá não porque você tem que ler porque o plano não é esse e aí quando você percebe isso quando eu pego aquele livro do Ferreira eu falei que ia fazer sentido já falei uma outra ritalia do negócio maravilhoso parece loucura mas é só autismo um ritalia do negócio ó ai e quando eu pego o livro do Ferreira é como se tem aquelas portas abertas ali dá pra ser pedreiro dá pra ser é metalúrgico dá pra eu trampar de gari que paga bem você tem que correr um pouquinho você percebe na parede ali que tem uma massa corrida ali que você vai batendo e tem uma porta ali que foi tapada pra você não ver tem outras coisas tem outras funções mas não querem que você faça porque você não foi feito pra fazer e isso esse não foi feito pra fazer ele não é só no ensino ele é no ensino ele é no fato de você só receber o filme do blago é de você ter a livraria que você tem que pegar um ônibus saindo de Itaquera pra você chegar no Tatuapé você tem que pegar já condução meia hora de ônibus pra estação vocês vão ficar um pouco chocados com as distâncias de São Paulo se você tiver problemas com a distância eu sugiro que você saia por cinco minutos você pega meia hora pra ir pro metrô você pega mais meia hora pra chegar no Tatuapé você vai pra porra da Nobel que o livro é 60 pau e eu... assim... os livreiros coisa triste porque já o Tatuapé já é considerado um leste já é leste assim ah, aquele pessoalzinho lá que é o leste que acha rico né mas pra eles não, pra eles eles são muito legais mas a livraria próxima é ali a 12 quilômetros da cidade mais rica do Brasil esse polo que é o motor do nosso país cultura muito estudo se você tiver dinheiro se você não tiver dinheiro é só pouco que você vai ter então eu peguei aquele livro e comecei a ver tudo as oportunidades que me foram tiradas porque quando você vai pro mercado mesmo hoje você vai ver a diferença que é um determinado autor de ficção policial ao qual não direi o nome que aos 18 anos estava no programa do Jô Soares sendo colocado como o grande nome da ficção policial pós Rubem Fonseca no nosso país tem páginas de tomados é rico mora num bairro riquíssimo do Rio de Janeiro escrevia mal pra um senhor caralho com N problemas no texto dele só que estava tudo mastigado estava prontinho ele nasceu escalando uma estante de livros não com um de tijolo do reboco que teu pai está enrolando pra fazer o teu quarto porque não tem dinheiro pra comprar cimento sabe? então é mais fácil você vê uma coisa muito deselegante assim no que se refere a as oportunidades mesmo que se tem e eu dou essa volta toda falando da parte da infância falando de todos esses porquês que viveu no podcast mas eu acho que tem algo também que é importante falar que é mais perspectiva futura porque isso é o mercado e não a realidade de São Paulo a realidade do Brasil existe um argumento que eu discordo muito que as pessoas usam que a literatura ela se centra em sul-sudeste eu discordo brutalmente isso é uma grande coincidência ser sul-sudeste serem as regiões que mais tem grana eu já estou com 33 anos já passei da perspectiva de vida de Jesus talvez porque meu pai foi mais bonzinho do que o dele mas eu acho que é interessante a gente pensar como as pessoas que são publicadas hoje partem sempre da classe média média alta e ricos e como são essas as pessoas que estão publicando e a gente tem além do meu achismo a gente tem a pesquisa da professora Regina do Castanho que fala que nos últimos 33 35 36 há de infinito o perfil do escritor brasileiro não muda é sempre um homem branco heterossexual de meia idade que mora nos melhores bairros das melhores cidades dos melhores estados e quando muda disso não muda muito ah, mas ele é preto ele é preto heterossexual de meia idade classe média média alta dos maiores bairros dos maiores idades dos maiores estados eu falo isso porque além de ser um problema de trazer para as pessoas que não tem essa oportunidade poder escrever eu acho que a gente está num sério risco falando de literatura atual de cair na história única porque se você tem um país com a pluralidade cultural que o Brasil tem mas só os seus centros monetários conseguem publicar só pessoas de um determinado ciclo social conseguem escrever sobre as suas vivências e os seus problemas difíceis de vida fácil para pessoas que vão ler que são pessoas que moram nos lugares que tem as livrarias que são outras pessoas de problemas difíceis de uma vida fácil você tem os mesmos temas sendo abordados nas histórias e você perde as periferias do capital você perde a quebrada e quando eu falo quebrada eu digo todas as periferias do capital seja a favela do rio seja o barco de vila de São Paulo seja o Pantanal seja o barco seja o agreste seja a aldeia indígena a gente perde essas histórias a gente cai num grande marasmo da história única que ironicamente eu gosto de dizer que a literatura é o pau mole que tenta emular o Kevin Spacey em beleza americana um homem de 40 anos cujo maior problema é a disfunção erétil e está apaixonado pela melhor amiga da filha universitária que tem 18 anos complexo mas por isso que eu acho que é importante é você descentralizar os locais que estão publicando porque quando você tem um José Faleiro está vindo daqui do Rio Grande do Sul um ano é pedreiro e o outro é finalista do Prêmio Jabuti escrevendo sobre marxistas impositores de mercado que querem fazer uma companhia de venda de maconha e você não tem aquele gaucho do Moinhos de Vento que fala daquele jeito que vocês sabem melhor do que eu qual é você tem um cara fala meu bruxo vamos fazer aqui nossa cooperativa já está no doidão aqui da Bordalega isso tem valor para caralho porque isso é Brasil isso fala Brasil e isso só vai acontecer mais e mais vezes se a gente ter esse tipo de descentralização então eu parto dessa pergunta do que foi de infância mas também vou para o que foi durante esse processo vem as pessoas que são publicadas e as histórias que vêm aparecendo e um problema bem claro que a gente tem dessa 60% de leitores que depois se perderam com a pesquisa da Nilson e que se eu acho que boa parte vai morrendo mesmo porque o leitor velho vai morrendo e os novos não estão lendo alguns estão mas não é suficiente e se você não tem histórias que vão ser significativas e que as pessoas se sintam representadas de todos os lados pra quem que eu vou ver essa merda? eu vou uma dedota aqui que eu estava conversando semana passada com um cara da alta literatura e ele estava falando pra mim sobre nossa você escreve tão bem o que você está nessa parte mais literatura de entretenimento essa coisa mais escapista é um escapismo claro ora ora escapismo eu venho de um lugar que assim boa parte da minha vida eu passei com a geladeira mais vazia do que cheia então quando eu leio as coisas que estão sendo publicadas e que ganham o prêmio São Paulo exceto Ana Paula Maia eu e Ana Paula Maia ela é maravilhosa mas quando eu leio as histórias de pessoas que são problemas difíceis de vida fácil cheio de gente muito branca gente muito cis muito uma grande Faria Lima disputando seus grandes problemas meu Deus será que ele está pegando a minha cunhada isso é o meu escapismo porque esses problemas não são os meus não são os que eu vivi não são os que as pessoas ao meu redor viveram isso é escapismo pra mim é tipo assistir Succession pra mim é tipo assistir The White Lotus é tipo eu estar numa roda de amigos e perguntar e aí o que você faria se você ganhasse na Mega Sena o que você ia comprar isso é escapismo pra mim quando eu falo de fantasia difícil de ser especulativa eu estou falando sobre sonho quem não tem nada sonha e a nossa realidade é sonhar então o que as pessoas falam que é escapismo pra mim o escapismo é quando eu leio as vidas chatas deles sabe então quando eu vejo esse perigo da história única dessas mesmas pessoas que são publicadas o tempo inteiro eu falo não a gente precisa trazer mais gente pra escrever gente com outras vivências porque poxa chato a gente vai ter o prêmio de abuti vai estar lá ficção literária ficção de entretenimento eu fico assim né beleza mas realmente categorias criadas por não mas eu acho justo porque assim a gente vai ter a especulativa que é a ficção de entretenimento versus a outra literatura que é a ficção que atualmente não entretém porra nenhuma é isso eu conversava com ele hoje trazendo aqui fazendo um paralelo ele se coloca como alguém que teve um espaço midiático concedido por essas essas pessoas enfim que deram acesso a ele deram claro que deram eu e você vamos ah prova de diversidade e ele disse que muitas vezes era entendido que ele retribuiria esse acesso falando aquilo que queria o que ele fala e que ele recebe uma enxugada de críticas de ódio enfim todos os dias porque eu não me calo e é com base nisso que ele quer ser lembrado e que ele quer enfim estar construindo o seu por exemplo ele conseguiu construir uma casa pro pai dele em Moa esse gente também acusa de fazer isso pra mim autopromover quando pra mim foi uma conquista eu queria marcar isso por uma história de mostrar que se eu conseguir todos são capazes de conseguir lutando e não fechando a boca pra não é fechar a boca e eu consegui isso sem me dobrar então são perspectivas que muitas pessoas talvez pensem nesse aspecto de que eu vou conseguir atingir outros espaços e daí pra isso eu vou ter que mudar vou ter que ceder uma parte minha não vou mais poder ser autêntico meus valores tu percebe essa dinâmica de pessoas que tem medo de abandonar um pouco de si mesmas ao atingir esses outros espaços eu gosto de perguntar assim qual fact alguém aqui conhece o Lodi? um dois três porra jovem o Lodi era meu vizinho a gente sabe a gente era doíma quebrada e jogava bola a pessoa da hora fazia uma pizza ótica e isso aqui vai virar uma militância louca agora isso aqui vai ficar foda o capitalismo ele compra tudo nosso o nosso tramo compra a gente e quer comprar também o nosso valor então eu acho engraçado eu estava discutindo isso veio no mesmo carro eu a Ju que participou da utiliza e o Daniel Amadurucu que participou da primeira rapaz muita orelha queimou um negócio ave maria eu passei 20 horas de ônibus de São Paulo pra cá 5 horinhas pra vir pra cá pra Santa Maria rapaz a garganta secada orelhas sangraram e a gente estava discutindo muito sobre isso sobre como que né essas perspectivas de a gente como se vai falar sobre identidade né quando você fica esperando algo de outra pessoa é sempre bom a gente lembrar que existem dois tipos de preconceito né dois tipos ter o preconceito clássico né o nordestino preguiçoso da gente que fez duas caminhas isso é preconceito bastante os políticos aqui inclusive gostam muito disso aqui no sul né tem que saltar isso mas também é um preconceito muito foda quando é o contrário eu amo o nordeste aquele povo maravilhoso todo mundo é feliz ai aquele povo lindo dança sabe é o começa a cantar ai eu gosto daquela música da Juliette isso também é bem ruim isso também é preconceito isso é uma generalização e quando você coloca em cima do outro uma responsabilidade que não foi pedida simplesmente porque eu chamo de identitarismo liberal falei que eu tenho também quando você é resumido apenas uma coisa uma caixinha eu eu não sou um cara não sou um cara gordo eu não sou gay eu não sou cara de periferia eu não sou escritor eu sou uma soma de todas essas coisas e de mais uma porrada que vocês não sabem porque eu tenho vergonha porque eu não dou tempo de falar e quando você resume a pessoa uma caixinha só você quer monetizar em cima dela de alguma forma pra mim isso é a coisa mais rasteira que tem no que tange a você tentar dizer que está dando oportunidade pra alguém no meu literário né e aí tanto pra parte de podcast quanto pra parte de literatura não a gente não vai sair do assunto não vai é muito comum você ver essa suposta demanda que é colocada de uma representatividade vazia pra falar não a gente não vai cometer aquele erro tipo sei lá vamos lá mulheres na literatura quem que vai medir essa mesa Afonso Lando complexo complexo por vários motivos inclusive mas ah negros na literatura né Ju como é que é ser negra na literatura Ju assustador assustador é uma ótima palavra dá pra ser um filme de Jordan Peele isso e aí cara assim eu posso falar como uma pessoa de quebrada de que as pessoas tem gente que vai olhar nessa linha de eu quero trazer essa pessoa aqui que ela é interessante ela tem contatos aí quando eu abro a bomba dá pra falar sai um sotaque do Mano Brown eu só esquece o que a pessoa tá fazendo aqui porque ela xinga você tá na faculdade você não pode xingar foda-se se não fosse pra xingar não tinha uma chamada né ao mesmo tempo que tem um eu gosto de ter uma uma anedota boa lá no 12 trabalhos eu tenho que falar sobre tudo de mercado né e tenho meu programa mais ouvido de todo ano eu chamo de Tretospectiva Literária que é um compilado a gente tem um grupo a gente eu e mais pessoas que são muito ser uma fofoqueira e só que a regra é que você tem que contribuir com o nosso foco porque não dá pra lidar com o meu literário principalmente a rede Twitter a rede da saúde mental ela é um manto assim que é eu gosto muito do produto que fala Escriba do Umbral porque ela fala que o Twitter ou o Twitter é o umbral de lamentações infinitas e quando a gente fala sobre literatura essa coisa vira um monstro Lovecraftiano se fala e a minha treta literária preferida é de um escritor que se chamava não, não vou falar isso eu não vou falar que é o nome dele mas é uma pessoa que foi taxada pela imprensa de Ubokowski de Manaus Bukowski de Manaus todos os dias ele mandava alguém tomar no cu que o chamava de Bukowski de Manaus ele dizia que ele era um escracudo e que ele dormia nas valetas do bar que ele morava perto e que ele escrevia sobre a podridão da vida que o destruiu ok eu acho romântico não vou desmerecer a história de ninguém aqui ele é quebrado eu vou ter o respeito que ele tem que tem de sentido acreditando ou não em cada coisa que ele fala o ponto é ele fazia ele irritava muito porque ele escrevia essa coisa poética suja nossa insira aqui uma chave infinita de palavras que faz aquele esquerda tilelê chega a tremer de meu Deus eu quero esse homem na minha frente pra fazer minha análise antropológica de culpa burguesa e aí uma pessoa que trabalhava na rádio Jovem Pan que era editora de uma grande editora que bate recordes e eu não vou dizer qual é ele apresentava um programa chamado Os Pimbros nos Is não sei se vocês ouviram falar do que é Jovem Pan nos últimos 4 anos dizem que está morrendo ele não está mais lá ele é um cara que ele é famoso porque ele deu voz a um grande nome que atualmente descansa no colo de Satanás chamado Orvaro de Caralho e que ele viu nesse escritor uma oportunidade única e deu um adiantamento pra ele eu quero publicar tudo o que você escreveu porque um pouco de droga e um pouco de salada um pouco de droga e um pouco de salada eu publiquei a porra do lado e vou trazer também o Bukowski do Amazonas o Bukowski do Amazonas foi pra Flip tinha a foto dele com o Matheus Nastergali fez mesa xingando todo mundo da grande mídia arrasou acabou todo o sistema esse livro nunca foi entregue ele ganhou adiantamento ele sumiu as vezes ele aparecia no Facebook e falava eu fui preso porque eu mandei o Bolsonaro tomar no cu e aí um policial veio eu tive que espancar o policial eu fui preso esse é meu pix fala se eu contribui se eu estou parado minha fiança chegou um momento que ele postou vai ter muito palavra nessa história tá vendo? eu tô sensível a isso agora que ele ia vir é que agora vai vai inserir câncer no cu aí é foda ele falou eu tenho um câncer anal e é uma cirurgia muito cara tem pessoa aí beleza né fix de novo as pessoas começaram a conversar só gente rica dando dinheiro pra eles deram muita grana pra esse cara muita eles começaram a conversar e falavam cara eu já comprei o livro dele eu nunca recebi esse livro talvez fosse um grande eu conheci uma pessoa que recebeu então eu sei que o livro existe talvez uma mas existe uma dessas pessoas era rica processou ele falou que ele tinha que pagar umas cestas básicas ele pagou e subiu da literatura ele nunca mais quer ser publicado por nenhuma editora ele a última entrevista que eu ouvi dele ele falou a literatura é uma desgraça destrói a vida da pessoa não quer mais isso por que eu estou contando essa história porque essa pessoa pra mim ele é meio heróico porque ele mostra exatamente como que o nosso mercado ele age com as pessoas que eles romantizam que são da periferia a forma como se espera algo dessas pessoas é tão é muito mais sobre essa culpa burguesa que eu vou saciar do que sobre sobre realmente querer um trabalho de diversificação da literatura de trazer oportunidades para as pessoas que vão contar novas histórias e assim você não cair nesses problemas do historial dito isso no dia a dia desde o primeiro evento que eu compareci que me olharam feio e que não teoricamente não era pra eu estar lá até esse cara que uma cambada de rico de chilele deu muita grana pra ele e postava foto com ele e postava print de quando ele seguia de volta e era uma coisa louca assim nossa eu conheço com o posto e do amazonas isso mostra muito esse caso que você falou sobre o que as pessoas esperam da gente e como que algumas coisas do capitalismo agem de eu não quero que as pessoas tenham oportunidade eu quero comprar esse valor que ele tem enfim acaba que é muito melhor do que o que eu traz um monte de discurso com a história que ela exemplifica perfeitamente como que é esse mercado pra quem tem ou não tem alguns tipos de oportunidades com certeza o teu programa e os outros que participam lá sempre deixaram muito claro inclusive nos títulos dos programas títulos bastante oxidativos bastante louquinhos e qual o posicionamento então fica à vontade ok, obrigado mas tranquilo alguma coisa que tu gostaria de manifestar sobre os teus projetos sobre o que que está sendo o que eu vejo que existe uma um ensejo dos dois trabalhos do escritor que ao longo do tempo ele vem se atualizando ele é sempre revisto a cada temporada então como é que vocês analisam conversam pra colocar essa esses formatos que não se pitam ou que sejam que tragam algum tipo de inovação todo ano a gente junta pra fazer algumas pautas pra a gente primeiro entender o que foi feito no último ano hoje a gente tem uma divisão bem clara de spin-offs e do episódio ou próprio 12 trabalhos que é essa coisa do a visão do escritor pro escritor que é praticamente uma pessoa mais experiente dessa empresa chamada escrita brasileira que tá passando suas experiências mostrando qual que é o caminho do banheiro da firma qual que é o chefe que você não pode pisar no pé e a gente tem o Eis a Questão que é uma visão editorial que é feito em parceria e colaboração com a Ana Martino Ana Fagundes Martino editora da Dami Blanche editora de fixação especulativa de livros digitais e também com o Valdoson Souza que é um escritor e pesquisador lá de Brasília um cara sensacional leia o Valdoson Souza de verdade fudido incrível e a gente vai passando essas visões editor pra escrituras a gente nesse caso a gente aborda tanta parte de escrita criativa mas também a gente gosta de falar das coisas do mercado também então por exemplo Felipe Neto falou a merda sobre o preço do livro porra vamos lá falar como que é feito o preço do livro graças ao Felipe Neto de novo Felipe Neto é um tema sabe Felipe Neto existe uma uma coisa de que desde que ele fez aquela boa ação lá contra o Crivella ele ganhou muitos pontos ele faz questão de perder cada um desses pontos ele gera muita pauta pra gente muita pauta depois de semana que vem é ele de novo eu não enfim mas tipo questões com relação a Flip tem episódio que a gente grava também tem os extras pra quem contribui aos nossos financiamentos coletivos que a gente fala as coisas que poderíamos dar processo por exemplo nossas opiniões sobre a companhia das letras não ter enviado os livros físicos para o prêmio São Paulo e ter perdido sei lá tendo 14 favoritos a vencer cada um podendo ganhar 200 mil reais em prêmio falamos sobre isso falamos sobre teatro e perspectiva esse termo a gente fala sobre as perspectivas editoriais de por exemplo certos gêneros que estão sendo mais publicados do que outros e porque eles estão sendo publicados algumas vertentes de mercado de por exemplo o boom que a gente teve em uma determinada época do IE o boom que a gente está para ter com relação a romantazia histórias com vampiros essa uma modificação do que é dito da chamada alta literatura indo para Ana Paula Maia vencendo o prêmio São Paulo o Gustavo Giovanni Martins sendo um cara que está também subindo aí de Faleiro também sim a gente fala a gente tem que abordar o máximo de assuntos possíveis para que esse ouvinte que a gente falou que não está nos mesmos literários não janta com o pessoal da companhia das letras não frequenta o círculo da Flip não entende meia dúzia das coisas que o Rodrigo Casarim fala das colunas dele consiga entender mais ou menos o que está rolando ou pelo menos o que está rolando com relação às editoras de ficção especulativa quando a gente vai para o conteúdo e aí com respeito eu adoro o conteúdo do Rodrigo Casarim não é uma crítica ao contrário do Felipe Neto aí são só críticas mas quando a gente vê esse conteúdo que vai falar sobre literatura a galera que é mais a gente avalta literatura normalmente são as discussões que elas não abrangem todo o público então acaba sendo bastante importante a gente falar sobre essas micro coisas que vão acontecendo no dia a dia acaba de certa forma sendo mais interessante do que sei lá falar da ódio aos 30 anos de Lima Barreto que também é muito respeitado mas já tem conteúdo sobre isso sabe falar sobre sei lá as pessoas que estão ganhando o Google lá fora as pessoas que estão inovando com a X como E. Xiren J. Zao de Viva de Ferro Autora e Não Binária sobre essas perspectivas de novas pontações de história que pujam de jornadas do herói de jornadas eurocentradas de jornadas ocidentalizadas e trabalhar isso numa perspectiva que influencia as pessoas a pensarem naquilo que o mercado está publicando agora mas também sem perder a nossa essência de mostrar que a partir dessas perspectivas inovadoras que você está tendo discussão fora do Brasil você também pode pensar isso numa forma micro e que baseado em todas as discussões que a gente fala sobre os problemas e soluções que a gente encontra aí no caso a gente consiga abraçar nossas próprias essências nossas próprias vasilidades regionalidades e conseguir trazer um mercado que fuja desse conceito que eu estou insistindo aqui hoje dessa história única que é o que normalmente é publicado acho que eu estou me esquecendo muito bom devido ao orientador não sei se teremos espaço para perguntas não então vamos ensinando aqui a Jota muito obrigada uma perguntinha uma perguntinha não é uma perguntinha para ele pelo amor de Deus eu sou a pessoa da Raquel eu sou a Raquel não gente que maldade podem fazer uma pergunta lembrando assim lembrando que tanto a Juliana enquanto a Jota continuam conosco que vai estar por aqui a Raquel não mais você fez o que fez agora Eu sou educadora popular também, estou do aula de literatura no coletivo aqui de Santa Maria. Tenho muitos educantes que são da periferia da cidade. E eu estou colaborando uma aula sobre literatura contemporânea e trouxe o Sérgio Bás, que é um autor marginal, que trabalha com a periferia e faz arte. E aí ele conta uma situação em que ele foi se apresentar numa escola como poeta e aí algumas pessoas me perguntam, como assim, os poetas que eu conheço são todos mortos. Como eu estou olhando um poeta, estou ouvindo um poeta. Ele me pergunta um pouco no sentido de como é o retorno do teu podcast, se tu sente que tu está conseguindo realmente... Falou que tu conseguiu entrevistar vários escritores e pá, e eu também imagino que tem um alcance muito grande, mas quero saber como tem esse retorno quebrada mesmo, né? Essa democratização. É, como tem sido pra ti, como chega pra ti esse retorno do que tu fala, do como tu fala, se tu sente que foi um impacto, assim, como que tu recebe isso? Eu acho que tem um retorno bastante correspondente ao cenário que se tem. Porque ainda que eu diga que eu passo por esses problemas e venham pessoas que falam pra mim, eu me identifico com isso pra caramba e tô com você nessa. Mas, ainda assim, essas pessoas estão no mesmo problema que eu. Porque, no fim, meio que eu acabo não sendo o retentor desses meios, né? Que pode dar oportunidade pras pessoas. Ou seja, acaba sendo uma resposta que ela vem muito nessa linha de a gente tá nessa também, isso melhorou muito a minha forma de ver a minha escrita, mas, de certa forma, não há soluções, né? Porque eu deixo bem claro que não há soluções. Que a gente tem que fazer 500% pra fazer o que uma pessoa comum faz sem, em sem. Pode parecer, assim, muito catastrófico isso, mas, cara, a gente não tem escolha se não ser continuado. Ah, vai desistir? Tá bom. Mas, o retorno que a galera da Quebrada dá, pra mim, é muito nessa vibe de que, pô, a gente tá junto, pensando junto sobre isso. Um cara que veio, que foi muito significativo, assim, pra mim, foi o Sérgio Mota, da Afro Literária, que ele escreveu, na época que ele tava escutando meus trabalhos, ele escreveu um texto sobre, ele falou que o mercado literário é uma grande festa VIP, que você tem que entrar escondido, se camuflar pra fugir da segurança, e ficar escondidinho ali até o momento que o pessoal vai estar acostumado com a sua figura ali. Eu chamei o Sérgio depois desse texto, e eu acho que é isso que acaba ficando pra gente. Conseguir esse espaço de entrar escondido, e uma hora você vai estar na Universidade de Santa Maria conversando, com um monte de gente linda, depois de ter pego 20 horas de ônibus, ter passado por 3 ônibus quebrados, uma batida da polícia, cachorro, um farejador buscando droga no ônibus, sim, tudo isso aconteceu, né gente? Tudo isso aconteceu. E meu pai falando, o que que você foi ver aí? Tá, tem enchente, não vai. Falei, patrão, tem que ir. Falei, mas tinha outro, não? Só que é doido assim, porque eu também acho que... Beleza, o podcast ele tá lá, com um ato de protesto e tudo mais, só que até uma coisa que se fala muito na própria militância mesmo, é que não dá pra você ser revolucionário da teoria. Tem que ter praxis, né? E quando aparece a praxis, vem muita gente. Quando eu tava no G1, por causa da Flipop, o quebrado tava vindo. Quando, semana passada que eu saí no Itaú, por causa da convite do professor Ernesto Tavares, com uma resenha muito linda. Meus parentes vieram elogiar, ao invés de falar, o que você tá fazendo? Eu vou contar uma, bem rapidinha. Teve uma vez que, apesar de eu estar em Itaquera, eu morei a vida inteira em Guainá, as Cidadentes. Cidadentes é um local bem complexo em São Paulo. a menor expectativa de vida do Brasil. 57 anos. Está em São Paulo. O motor do Brasil. E... Eu cheguei lá, né? E tinha que visitar meu pai, por algum motivo que eu não lembro qual que era, ele tava trabalhando. E... Eu cheguei lá no bar, que meu pai me botava na banca lá do bar, eu com três aninhos, me dava um copo de cerveja, pra tomar. Isso diz muita coisa. Eu falo, e ele fala, E aí, tudo bem? Oi, é o filho do Pernambuco. Onde você tá? Tá trabalhando? Aí tava o jeito dele, lá na bancada, né? E ele tava com um menino dele, sete anos de idade, sentado na mesa, tomando uma coquinha ali. Aí, ele falou, você não tá sabendo não, o filho do Pernambuco não vai ver o escritor. Tava até na Globo esses dias aí. Aí eu olhei assim Seu cheio de perguntei Aí eu olhei e o molequinho tava olhando pra mim E o molequinho não falou e não levava mil minutos Com esse mesmo olhar E aí eu fiquei, cara Eu até brinco Às vezes quando o pessoal fala Pô, você faz a tritospedita, ele vai ser cancelado na internet Eu acho que eu sou incancelado De verdade Porque cancelar Você ser expulso da internet hoje É tipo você ser expulso de um partido de extrema direita É tipo você ser expulso de uma festa Que você não quer estar, tá ligado? E aí, tipo O que é ser excluído? O que é ser cancelado? Se eu volto pra minha quebrada E eu... Talvez eu tenha sido o Ferreira daquele moleque Tipo, já valeu Se eu publicar alguma coisa Eu posso chegar na escola Que era de lado Que hoje não é mais E chegar eu me formei aqui E eu sou escritor E eu tava aqui Meu pai, a correr daquele cemitério ali Minha mãe, fazer a unha Ali Eu não tenho diploma Mas eu tava lá na UFSM E eu tô aqui agora Conversando com vocês Eu preciso ficar no caminho Talvez dê pra fazer E talvez dê pra ser o Ferreira mais vivo Do que o que o Ferreira foi pra mim Então, pra mim, acaba valendo nesse ponto É isso? Então, pra encerrar Diga pro seu pai Que em dias de chuva Você teria que ir num dia ali Peraí 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 Eu tive uma ideia Quem vai dizer isso São vocês Pai, tô na palestra aqui Tô na Universidade de Santa Maria Não exatamente na Universidade Mas tem um monte de gente aqui me olhando Pessoal, vocês gostaram da palestra? Sim! Tem gente pra caralho, pai Você falou Vai ter enchente Tá todo mundo sequinho aqui Espero que me chamem de novo Mas eu falei Não paro Acho que eu vou chamar Se chamar Você vem junto na próxima Beijo Aplausos 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 Aplausos